Deputado, o senhor pretende promover novas reuniões, tanto com a bancada da Assembleia quanto com a bancada da Câmara de Oposição? Sim, é importante. A bancada da Câmara já está com a sua liderança de oposição formada, já está praticamente resolvido o funcionamento. A Assembleia a gente ainda não resolveu, mas com certeza quando tiver formalizada a bancada de oposição da Assembleia, a gente vai trabalhar algumas ações de conjunto, vamos ter não somente reuniões, mas audiências públicas com a Câmara e com a Assembleia, principalmente para os temas que são importantes para o município do Recife e para o Estado. Há exemplo da questão da Compesa, das ações que vão ser realizadas em preparação para a Copa do Mundo, esses são assuntos que não são exclusivamente do Estado nem do município. Então, para esses assuntos a gente vai trabalhar em conjunto, até porque a oposição teve uma expressiva votação nessa eleição, mas tem um número pequeno de lideranças de parlamentares. Então é importante que a gente trabalhe coordenado os deputados estaduais e os variadores nos assuntos que são metropolitanos e que se referem especificamente à cidade do Recife.